Caramba, olha o tamanho dela, olha que linda, olha o tamanho dessa cobra, gente, que linda, caramba, eu não tinha visto viva assim de pé, que assim também não, ai, será que ela dá bote? Não, sério, caraca, que linda, ela é filhote ainda, Nossa, caramba, nossa, tá vendo que parece que não é lisinho a pele dela, né? Gente, é linda, ai, ela tá virando pra cá, ai, eu tenho medo, nossa, é por causa da chuva, Amém?